tanto não é uma trava, tanto não pode ter uma trava, o pessoal tem que passar a ver diferente os guias de estilo a gente aqui fala do BJCP que é o que a gente mais utiliza mas tem o BA, tem guias dinamarqueses se você baixar todos os guias no Beer Smith deve ter uns 10, 12 guias diferentes eles não são limitadores eles são apenas um parâmetro haja vista, por exemplo, o Bruno, que é especialista em bebidas fermentadas não convencionais cervejas não convencionais, Rute Beer por exemplo, se o guia fosse uma coisa que te obrigasse a limitar, Bruno, isso tudo existia, né? você guia, na verdade, a gente vê muito ele, a gente vê de fora, parece que tá tentando cagar a regra quando na verdade ele não sai por aí criando estilo e obrigando os outros a fazer o que eles querem, não eles catalogam fenômenos de culturais, praticamente então, todos esses estilos eles têm uma história por trás eles têm um como e um porquê que eles surgiram o BJCP nada mais é do que um cara igual o treinador Pokémon que quer completar a Pokédex ele tá caçando pra descobrir o que que tem nesse mundo cervejeiro que tem cerveja há milhares de anos cada século e coisas assim tem movimentos diferentes fenômenos de receitas diferentes e o guia nada mais é do que essa Pokédex gigantesca, né? então ele quer aprender ele quer pegar toda essa cultura do mundo e colocar num lugar onde você pode ter acesso pra você descobrir ela e assim você precisa definir é igual quando você faz igual um biólogo que define uma espécie a espécie já tá lá ele não tá criando uma espécie não tá inventando uma ele tá só descobrindo que ela existe e descrevendo ela pra que outras pessoas possam conhecer aquela espécie e isso traz benefícios pra gente se a gente não souber o que tem por aí de cerveja e de tudo mais a gente não muitas vezes passa despercebido então se não tiver um sei lá um cara indo numa uma vila lá no meio da Europa ou aqui mesmo num ponto perdido aqui da América pra descobrir alguma coisa que às vezes é maravilhosa que os caras têm como é que a gente vai ter contato com essas coisas? meu contato com coisas com cervejas não convencionais foi porque assim quando a gente começou a fazer as coisas e tal e eu era tipo uma criança encherida ali no meio tá ligado ficava um pirralho enchendo o saco ali querendo olhar dentro da panela olhar as paradas é eu era sei lá um adolescente tinha uns 15, 16 anos mas eu ainda eu nem bebia cerveja mas eu já tava me interessando ali pelo processo todo porque toda essa parte de bioquímica que tem dentro é super legal super interessante fora que sempre que vocês se reuniam pra fazer era um dia divertido apesar de trabalhoso então você tem esse primeiro esse primeiro contato mas na época não tinha as facilidades de hoje em dia era tudo muito mais caro você tinha que fazer o seu próprio equipamento muitas vezes então quando eu comecei a fazer as coisas eu queria fermentar as coisas em casa eu queria fazer bebidas assim o processo pra mim já era interessante mas eu não tinha as coisas necessárias pra fazer uma cerveja na época não tinha essas panelas prontas de hoje em dia então eu fui atrás de coisas mais fáceis isso me possibilitou lógico me levou pra coisas mais exóticas mas que foi mais porque elas precisavam de menos quanto tempo se não fosse se não fosse isso provavelmente eu teria começado com cerveja também mas isso sempre possibilitou de abrir um leque bem mais legal quanto mais diversidade você tem maior a sua chance de você encontrar algo legal tanto você quanto as outras pessoas que estão com as quais você quer compartilhar as coisas também gostam acho que o estilo BJCP é bem por conta disso o guia BJCP ele é justamente poder trazer essas oportunidades num compilado ali ninguém reclama que a wikipedia tá cagando regra com os artigos dela tá ligado compilando conhecimento BJCP nada mais que uma wikipedia de cervejeiros tanto que ela se atualiza de tempos em tempos exatamente mas segundo um cara aqui do chat o BJCP só tem um defeito falta uma coisa protocolar o BR e aí quem que escreveu a Brazilian e aí quem que fez esse comentário chuta aí será que o Leandro tá com a gente online aí Leandro Leandrinho Leandro Pistola tá aí no chat mano ah capaz da hora ó mas na verdade salve Leandro primeiro de tudo cara eu preciso deixar aqui uma ressalva adorei essa analogia vou montar um novo livro de receita chamado Pokédex Cervejeira adorei esse termo velho e aí e aí O que é isso?